Bom dia, velho! Feroz! Fera! Bom dia! Bom dia, meu amor! Tudo bem com você? Tudo bem? Ai, ai! Olha que, gente, mais bonito! Bom dia, gente! Andy aqui começando mais um vídeo. Decidi fazer um vlogzinho aí de hoje, o que a gente vai estar fazendo. Sinto falta de gravar aqui pro YouTube e... Acontecem tantas coisas que eu acabo nem gravando e eu acho que deveria ser gravado, entendeu? Pra servir aí de memória pra gente depois. Então, pra começar, hoje está um dia nublado, chovendo um pouquinho. Depois de dias terrivelmente quente. Ontem, antes de outro... Essa semana aí, praticamente, estava muito quente. É surpreendentemente mesmo, assim, pra Goiânia. E só tá começando, né? Mas, enfim. Então, vamos tomar um café aqui e a gente tem os compromissos aí pela frente pra hoje. Vem dar bom dia, Bento. Bom dia, titias! Do YouTube! O Bento é bem diurno. Ele gosta de acordar cedo, gosta de ficar aqui olhando o nascer do sol. É... Todo dia eu posto lá no meu Instagram o Bentinho olhando a vista. Então, me segue lá. E ele gosta de ficar aqui também fofocando, ver o que que tá acontecendo no bairro, aqui no condomínio, né? Bonitão! E aí Música 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 Gente, eu comprei essas cápsulas aqui da Lore para experimentar. Essa aqui é a Expresso Vanilla Flavor. E quando a gente faz, quando tá passando aqui na máquina, sai realmente aquele cheiro maravilhoso de baunilha, que lembra aqueles Vanilla Latte, que é praticamente um leite com café com essência de baunilha, um xarope de baunilha, sabe? Uma delícia, eu gostei muito e o sabor não é tão acentuado, pra quem não gosta de café, é muito forte. É, foi o primeiro da Lore que eu comprei e aprovadíssimo, gostei muito. Música 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 Gente, apresento a vocês O Bartolomeu É, quem me segue no Instagram Sabe quem é ele, tá sempre aqui no condomínio Estamos saindo de casa agora Aí já deixei Uma sacola aqui pra facilitar Porque eu tenho que devolver essa sacola Pra uma amiga, o livro da minha sogra Tá aqui também, já vou deixar no carro pra não esquecer De entregar, e esse livro é sensacional Acho que todo mundo tinha que ler Fica em indicação É bom mesmo Nem leu E a roupa do nosso amigo Também, vamos colocar aqui na sacola Porque já, ele ajudou a gente Na mudança lá pra casa, já tem uns Cinco meses Aí, a gente já viu ele Também umas cinco vezes ou mais Cinco vezes? Muito mais Não sabe, porra louco Estamos chegando aí com a sua roupa Eu tenho certeza que ele nem sentiu Falta da roupa E tá aqui no carro desde Aqueles dias Só que fica no porta-malas E a gente nunca lembra também De entregar pra ele Então a gente vai deixar aqui na frente Porque hoje a gente vai encontrar com ele E é isso aí Teoricamente a gente vai lembrar É, que é pra gente Não esquecer Não tem como nem esquecer Porque vai estar na nossa frente Não, mas a gente nem colocou na frente ainda Esse é que é o problema A gente pode esquecer de colocar na frente Enquanto a gente E esquecer de devolver De novo Não, mas agora vai Tem que devolver essa roupa pra ele A saga da Acabei de me tocar Que os ovos ficaram no carro Ontem a gente saiu A gente foi lá no Belga E depois passamos o nosso amigo Pra pegar o que a gente comprou Através deles, né E aí tem duas cartelas de ovos Aqui tem batata doce Tomate, uvas E a gente esqueceu de subir Esse aqui ontem à noite Agora que a gente tá percebendo Vocês podem ver que a gente tem um problema sério De memória Não, gente Que que é isso? Isso tá acontecendo Por culpa sua Porque eu tô pegando esse hábito de esquecimento Que o Gabriel tem E eu tenho memória boa Eu não sei o que que tá rolando Estamos chegando aqui no passeio das águas Shopping feio Por fora Eu lembro quando tavam construindo ele Já tem tempo, hein Ah, tá tendo um mini Ita Lá na frente também Diz que é o Ita, né Era aquele que ficava lá no Flamboyant, né É Diz que é, né Não, e o Flamboyant é o shopping reconhecido aí Mundo afora Eu acho que deve ser um dos mais Conhecidos do centro-oeste, pelo menos Olha só, sábado 10 da manhã Shopping vazio Que delícia Ah, depois a gente vai lá naquela Perola's Make E no Rock E no Rock Vamos ver se a gente acha alguma coisa Pro nosso carnaval de manhã É, galera Mudança de planos A gente, na verdade Tinha um compromisso de ir lá no Espaço Laser Porque teve aquela propaganda, né De três sessões grátis Avaliação e tal Para de mostrar o suvaco Suado Só que a gente teve que reagendar pra segunda-feira À noite Por quê? Porque eles não avisam O que é competente Não, é porque tem um processo Que você tem que fazer antes, né Só que são três dias antes A gente fez um dia antes Ah, outra coisa Daqui a gente ia lá O nosso amigo Pra ajudar na mudança, né De casa Que ele tá Vai morar sozinho agora Nosso amigo adulto E acabou que já fez a mudança Então a gente nem precisa ir lá E novamente A gente vai adiar a entrega Da roupa do Raul Então Raul Amanhã, hein Gente, a gente achou essa lojinha aqui no shopping Que chama Daiso Japan Que tem tudo Lembra uma Tiger Aquela Tiger de Copenhagen Que tem aí pela Europa inteira E aqui, ó Agora no Brasil tem a Daiso Gente, tem de tudo aqui Olha as coisinhas pra pet Pra cortar as unhas Coisas de casa A loja é grande, olha Olha, gente A gente comprou uns docinhos japoneses Pra experimentar E no final ainda falou Arigato da Saimatsu Obrigado em japonês, né Eu acho A gente acha que Essa lojinha é toda Não tem que ter reparado Nela antes Não sei Pois é Olha ali Pronto pra arraba É um chapão É mole Acho que é tipo jujuba É bom Vou experimentar aqui Você achou melhor que jujuba? Melhor que jujuba Vamos ver aqui E aí? É muito suave Eu gostei É porque jujuba é mais dura mesmo E mais É mais forte também Esse aqui é mais suave Nossa, que delícia Aprovado Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Itadakimasu Nossa, esse aqui Vem tão pouquinho Acabou Oi? Só tem mais um chiquinho aqui É muito pouco Quanto foi? Acho que uns Treze Não, não vale treze reais não Mas é bom Uma vez só É isso, é bom Hoje passa tempo Ah não, sério? É Só que a casquinha é mais crocantezinha Mas fininha Nossa, muito melhor Nossa, amei Mesmo gosto Lembra Feito com o mesmo chocolate Pra passatempo Ah, senti um pouquinho diferente Esse aqui é tipo um passatempo requintado É Mais caro Olha, gente Primeira refeição na casa do nosso amigo Thales Parabéns, Thales, Nissan Nesse próximo passo na vida A gente tá almoçando aqui Olha só Tem vista Obrigado Não vista, sou eu É, esse aqui é o espetáculo Uma risa Uma subinha É isso aí Gente, algum conselho pra quem tá indo morar sozinho ou em casal? A gente tem que falar? Todo mundo, quem quiser Não esqueça de... Ah, não deixa louça pra lavar no outro dia não, que dá preguiça Verdade Não, 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 tem que lavar Mas em casa era assim Não, eu esqueci de lavar Noite anterior, lava a louça Não deixa de louça Porque atrai espírito o coisado Não pode Pra lamber a louça, né? Lá em casa a gente só lava no outro dia, então tá de boa até agora De vez em quando, né? Economizem Não mudem sem ter uma reserva, tá? Mude só quando for necessário Ou seja, muitos sortudos mudem sem fazer reserva e recebem um dinheiro adicional no meio do mês É Foi o que aconteceu Ou então mude e aprende a... Mude e lide com os perrengues Exato Ou então mude sem grana e vai trabalhar, porque aí você vai aprender E não precisa estar com tudo pronto Valorizar Pois é Mas tem o básico pra você não sobreviver, tá? Não mude Acorda quatro da manhã e toma banho gelado E vai embalhar Do morar sozinho, sabe? Perrengue sempre vai ter, não tem essa não Então tipo assim, na primeira limpeza vai ter um perrengue diferente É Primeira coisa que você fizer na casa, vai ter negócio de perrengue Primeira vez que for almoçar, cozinhar, é a mesma coisa Exatamente Por exemplo, não tem talher aqui, tá? É, exatamente A gente tá pegando... Isso aqui é melhor É Já começamos bem Olha, é importante ter talheres Onde você for morar Rolou crítica? Rolou crítica mesmo? Claro Ó, tá com dois no bolso Comprar um kit, talher É, enfim Estamos almoçando aqui com A colher que é do tamanho da nossa boca, né? Bom, gente, demos uma passadinha aqui no supermercado No açaí Atacadista Deixamos Compramos umas carnes Coisinhas que a gente vai levar pro nosso amigo amanhã Que a gente vai fazer nosso carnavalzinho Então tem só mais besteirinhas aí mesmo E umas coisas pra casa Leite E tal E tal E carne A gente não costuma comprar essas besteiras pra casa, não É só realmente um caso especial Porque a gente realmente não é muito fã Não sente nem vontade, né, Chô? Somos fitness Chegamos em casa Olha quem tá super carente O que você tá lambendo, Mendo? Que saudade, mãe Quer sentir seu gosto Olha que jeito que ele pega com a patinha Que gracinha Pô, meu amor Você é tão custoso às vezes Agora quer pagar de bonito Hum Bom, o que a gente vai assistir, Chô? Ah Não sei Develar, deixou sim Develar, deixou isso aqui Sua 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 Boa noite pessoal Estamos aqui assistindo Bóris, Bóris, Bóris E estamos aproveitando também pra jantar A gente fez aqui uma batata Com franguinho E o arroz, né O Bento aqui tá agoniado, tadinho Caçando bichinho Bento Oi E é isso Por hoje é isso pessoal O que que tá acontecendo? O bicho tá longe, né Ei Então é isso gente Boa noite pra vocês Espero que esteja todo mundo pulando no bloquinho de carnaval Se divertindo Com fantasias maravilhosas Até amanhã Tchau 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 Bom dia gente Domingo de carnaval Tchau Tudo bem com vocês Hoje eu acordei mais tarde Acordei aí cerca de 10 horas E eu venho numa rotina que eu venho acordando Antes das 7 praticamente Papinho seu Tô aqui já com o chefe A gente vai fazer hoje um English Breakfast improvisado Então vou mostrar pra vocês como é que vai ser o processo Como é que vai ficar E tem muito tempo que a gente não come o English Breakfast E eu tô contando com isso Tem uns vídeos lá Então lá, vamos lá Primeiro de tudo a gente tem um feijãozinho Que é um feijão mais adocicado Focou Focou Esse aí Olha que linda a imagem Esse aqui veio Na bagagem dos meus pais Eles trouxeram acho que uns 3 aqui pra casa E esse aqui é o nosso último, né Aí O que é que vai no English Breakfast? Você falou 13 3 Talvez suou como 13 Suou Enfim O que é que vai no English Breakfast? Vai Feijão Que é mais adocicado Meio É Já vem latado normalmente, tá Pão Pra fazer as torradinhas Deixa eu virar a câmera Tomate Só que é aquele tomatão mesmo Que eles cortam em rodela E dá uma tostadinha assim Só que a gente vai usar tomatinho cereja Que é o que a gente tem Então a gente vai cortar ele E dar uma torradinha também A gente gosta mais A gente gosta bastante Ovos A vontade Bacon Só não vai ter linguiça No nosso English Breakfast O English Breakfast É praticamente o café da manhã Dos trabalhadores na Inglaterra Porque dá muita sustância Pra aguentar aí o dia inteiro E é uma tradição assim De muitos e muitos anos E é um prato típico da Inglaterra Então quando você vai pra Inglaterra É um prato assim Essencial Que você tem que provar Delicioso É muito gostoso Tem quem goste Tem quem não goste De início é diferente Eu acho que principalmente Pelo choque da gente ver Um feijão no café da manhã Doce Feijão doce É exatamente Ele ser meio adocicado Mas eu garanto pra vocês Que é muito gostoso E normalmente já tomam ali Com um chazinho Com um cafezinho Ou um suco de laranja E é isso aí Vamos começar aqui a produção Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto